Estou aqui no Comper, no Comper da Veneto CPA, próximo ao Shopping Pantanal, e acabei de comprar uma carne aqui, e como eu tenho um pouco de noção de peso, eu percebi que estava meio errada. É uma carne de porco, dá uma olhada. 1,780 kg, mas pelo tamanho da carne, eu imaginei que não pesasse, e eu vou pedir para conferir no açougue. Nossa, que bom, meu passado. Eu queria só conferir o peso dessa carne, você pode conferir para mim? Conferir o peso? Isso. Olha esse pedaço aqui, ó, de fraldinho. Ó, fraldinho. Pode ser. Ela deu isso aí mesmo lá no caixa, mas a menina falou que podia dar diferença, eu falei, mas diferença de balança, eu nunca vi. Essa está mais grana, né? Essa e essa outra, o último. 800 gramas, estava com 1,7 kg. Eu peguei e já percebi a diferença. Eu peguei e já percebi a diferença. Como é que é o negócio? Estava com quantos? Lá, estava com 1,7 kg. Eu peguei e percebi que estava diferente. Estava com 1,7 kg. Eu peguei e percebi que estava diferente. Estava com 1,8 kg. Vamos pegar outro lá para nós conferir. Vamos pegar outro lá para nós conferir. Vou pegar outro lá para nós conferir. Deram um erro, né? 1,4 kg. 1,4 kg. 1,4 kg. 1,4 kg. 1,4 kg. 1,4 kg.